A Praça de Esportes Leonardo Cariello Filho será mais uma vez palco de mais um Interblox. O evento reúne os blocos da cidade e antecipa o Carnaval. Este ano, entre as novidades da competição, serão apenas modalidades adulto e veteranos, com oito equipes participantes. O evento mais esperado do ano, o Interblox, terá início nesta quarta-feira, a partir das 20h. A gente marcou a abertura para o dia 21 agora. Estavam pendentes algumas coisas, inclusive pintura da quadra e mais outros materiais também que são necessários à aquisição para a realização do Interblox. Essa abertura já era para ter acontecido no dia 12 e ela vai acontecer agora no dia 21, na quarta-feira, e dia 22 já iniciam os jogos do Interblox 2015. Além dos jogos, haverá uma praça de alimentação com um completo serviço de bar e será permitida a venda de bebidas alcoólicas para maiores de 18 anos. Nós cancelamos as equipes, as categorias que a gente chama de categorias de base, que são os atletas com menos de 18 anos. Então, esse Interblox desse ano, ele vai ser feito para as equipes adultas e veterano. Tem sim, como você mesmo, eu já fiz, eu tenho uma praça de alimentação, por sinal, muito bem montada. Tem novidades em comidas, em bebidas. Tem todas as sextas-feiras, acontecerá um show que as pessoas podem vir, se confraternizarem, se divertirem e já esquentarem os tamborinhos para o carnaval. Após vários anos, está de volta o Garoto e Garota Interblox, onde serão disputados mais uma modalidade do evento. O Garoto e Garota Interblox, ele já faz parte do carnaval carmelitano. As pessoas esperam, realmente é um show à parte. Vem todo mundo para assistir, as pessoas torcem, se arrumam, compram roupas. Então, eu acho que isso é muito importante. Está todo mundo convidado e a gente espera que a partir desse ano, não só esse torneio Interblox, como todos os outros torneios da cidade só cresçam. Este ano, devido a algumas mudanças, menores de idade não poderão disputar o torneio. Mas será realizado o Interbloquinho, voltado para a idade dos atletas, abaixo de 18 anos. A gente tirou todas as outras modalidades e tiramos as categorias de base. Este ano o Interblox vem somente com futsal veterano e adulto. São oito equipes, veteranos e adultos, quer dizer, um total de 16 equipes, e mais o Garoto e Garota. Para esses meninos, a gente já tem reservado, porque aí sim vai ser uma coisa direcionada para eles, sem venda de bebida alcoólica, uma coisa altamente esportiva, uma coisa altamente esportiva, zelando pela qualidade de vida desses menores. Então, já está, nós já conversamos, aliás, já iniciamos o planejamento, eles vão ter o Interbloquinhos futuramente, provavelmente sábado de Aleluia, ou em data correlata, desse campeonato, que serão só para menores. Mas aí a gente provavelmente, nós já deveremos ter iniciado essas escolas, essas escolinhas de base, aí pode ser que ao invés de somente as modalidades de futsal, a gente coloque também as outras modalidades, que é a handball, o vôlei. E a gente gosta de todas as modalidades. No futuro, seria bom e seria viável que se tivesse também a natação, vai voltar a corrida, que se tivesse o skate, que eles falam tanto, basquete, tudo isso. O que as pessoas precisam saber é que não adianta a gente dar um passo maior que a perna. É preferível, eu volto a frisar, eu primo pela qualidade, não pela quantidade. Confira agora os times que disputarão o Interbloquinhos. SEC, No Regrete, Oriente 1, Oriente 2, Chapadex, Forgatos, Vilelande e Aabro, Associação dos Amigos do Rosário. E aí E aí E aí E aí